Amor, antes de te pedir em namoro, eu te falei que só iria namorar se fosse pra casar. Hoje estamos aqui, o nosso dia chegou, estamos realizando o nosso sonho. Música Nossa! Música Um de agosto, setembro, outubro. Caramba! E aí, agora o último atalho. Tem que segurar agora porque ela não está aí. Não vai soltar tudo na sua área. Não vai olhar lá, mas é difícil. Música Música Agradeça a Deus por sua vida. Agradeça a Deus por ter nos aproximado. E ter caminhado conosco até aqui. Pois se não fosse por ele, nada disso seria possível. Amor, a partir de hoje não é mais preciso, é amanhã. Te amo. Música Não quero viver mais nenhum dia longe de você. Você é meu melhor amigo, meu amor. E enquanto eu tiver ar em mim, eu vou te amar. Música Take me home, take me home, take me home, to your arms. Música Amor, a partir de hoje não é mais preciso, é amanhã. Música Amor, a partir de hoje não é mais preciso, é amanhã. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.